O torcedor vilanovense compareceu ao Serra Dourada para dar aquela força para o Tigrão. Vila Nova e Chapecoense, quem leva a melhor? Logo no início da partida, o Vila Nova tenta pressionar a saída de bola da Chape, que troca passes no sistema defensivo. Marcinho cruza a bola, tentando encontrar Henrique Dourado. E o goleiro Denis Júnior defende. A Chapecoense faz jogada ofensiva pelo lado direito. Henrique Dourado encosta a mão na bola e o árbitro marca falta de ataque da Chape. Rafael Donato dá uma cabeçada e Ayrton responde com uma bela defesa. A torcida do Vila Nova comemora gol de Guilherme Paredes, mas a arbitragem marca irregularidade no começo da jogada ofensiva. Final do primeiro tempo e o placar do Serra Dourada no 0x0. Vamos à avaliação do torcedor do Tigrão. Eu acho que o time desenvolveu bem a parte do meio campo para frente, mas temos alguma falha ali atrás. Nós tivemos dois perigos de gol ali, né, contra nós. Será que a torcida está confiante no trabalho do novo técnico do Vila? Lisca é um grande nome, né. Eu acho que dos técnicos que passaram hoje pelo Vila Nova, acho que de renome, eu acho que o Lisca é o maior que já chegou talvez dentro hoje para a instituição do Vila Nova Futebol Clube. E começa o segundo tempo. O Vila Nova tenta a primeira jogada ofensiva. A Chapecoense se defende e tenta afastar o perigo. Juan Christian chuta com efeito e a bola passa à esquerda da meta defendida por Ayrton. Juan Christian chuta forte de dentro da grande área e Ayrton faz uma defesa daquelas. Parece que o jogo, que começou quente, deu uma esfriada. Na reta final, cartão amarelo para Lucas Freitas. O Vila Nova pressiona a Chapecoense em busca do gol da vitória. Mas mesmo assim, não sai gol. Placar final do jogo, 0x0. O Vila Nova